Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica para iniciante em rolo compactador. Se você está iniciando e ainda está pegando as manhas, fica até no final do vídeo, porque eu vou estar falando sobre a diferença de um fecha com rolo compactador e fechar o trecho completo, beleza? Então fica até no final do vídeo. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui o exemplo. Olha só pessoal, aqui nós temos três rolos. Então presta atenção aqui no mouse, na seta do mouse. Olha só, nós temos aqui um trecho, aqui é um bordo, é um bordo. Nesse outro lado aqui, no outro lado do lado esquerdo do rolo, é o final do bordo. No caso, é daqui de um bordo a outro. Vamos lá. Então, se você quer dar um fecha, um fecha só aqui, aqui já está um fecha completo. Entendeu? Aqui no rastro do rolo, no rastro. Olha só, o rolo indo e voltando do ponto inicial ao ponto final e voltar para o ponto inicial, ele fez um fecha no bordo. Um fecha no bordo, pessoal, entendam. Um fecha é ele indo e voltando. Então, se ele foi e voltou, ele fez um fecha. O rolo fez um fecha. Se nós temos aqui três rolos, então se os três foram até o ponto final e voltou, compactando até o ponto inicial, então eles fizeram, fez três fecha no bordo. Ele, os três rolos indo e voltando, fez três fecha. Um rolo indo e voltando para o ponto inicial, ele fez um. Então, pessoal, se nós temos três rolos, então ele, para fechar o trecho por inteiro, ele tem que dar um fecha do início do bordo, do lado direito até o lado esquerdo. Então, ele fechou o trecho, tá? Quando o encarregado pede para fechar o trecho todo com um fecha, então se você der um fecha de um bordo até o outro bordo, você fez o serviço que o encarregado pediu. É claro que o trecho, vamos supor que o laboratório diga, ó, você vai precisar de dar quatro fechas no trecho. Então, você vai ter que iniciar do bordo até o outro bordo, pessoal, fechando todo o trecho. Agora, se pede, um fecha no bordo é um fecha. Pessoal, eu vou explicar aqui o que é fecha e fechar o trecho. Pessoal, fecha. Fecha é um fecha. No caso, é um rolo indo e voltando. Isso é um fecha. Agora, se for para fechar todo o trecho, então você vai ter que ir de um bordo ao outro. Você fechou o trecho. Porque tem um pessoal que pode confundir aí. Não, mas o trecho é largo porque só deu um fecha e fechou tudo. Não, não é isso, pessoal. Se é um fecha, é um fecha. É você indo e voltando, compactando. Isso pode ser compactando ou não. Porque, de repente, é necessário você dar um fecha rápido por causa do tempo, chuva, alguma coisa. Então, pronto, pessoal. Um fecha é você ir e voltar. Fechar o trecho é você ir de um bordo ao outro, pessoal. Isso dá um fecha. Se você fizer em cada do bordo ao outro, uma ida e uma volta, é um fecha. Beleza? Pessoal, nesse vídeo eu quis tirar a dúvida que surgiu aqui nos comentários sobre um fecha. Que ficaram na dúvida. Então, pessoal, um fecha é você ir e voltar, independente do trecho todo ou só no bordo. Um fecha é você ir e voltar com o rolo. Isso aí é um fecha. Dois é você vai ter que ir e voltar e ir e voltar duas vezes. Fechar todo o trecho, pessoal, é você sair de um bordo ao outro, dando essa ida e volta de um bordo ao outro. Aí é o fecha de todo o trecho, beleza? Então, pessoal, se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo. Falou!